Agora estamos aqui de Albertossauro. Eu adotei um Rex, mano. E aí, Rex, como é que você tá? Estamos de noite, nós estamos 0,742. O Albertossauro, ele fica full, né? Não sei, ele fica adulto. Ele é só um Albertossauro. E tá de noite, agora a gente já caçou. Tô ensinando o nosso filhotinho a caçar. E vou esperar, né, gente? Ele cresceu um pouco e daí eu expulso, né? Porque a gente é de espécie diferente e a gente não vai poder ficar com ele. Mas tô tendo a experiência de como é ser pai. Nossa, que felicidade. Que lindo, cara! Então é isso, vou esperar ficar de dia aqui e eu já volto. Rapaziada, o nosso Rexzinho tá caçando um Ava. Vamos ver, vamos ver. Vamos ajudar ele. Cadê o Ava? Vamos ver, vamos acompanhar. Vamos ver se o Rex vai conseguir caçar. Vai lá, vai lá! Vai lá, filhotinho, vai lá, filhotinho. Caça ele, pega ele, pega ele. Vai lá, filhotinho, eu confio em você. Eu confio. Deixa eu ajudar, mano, que ele ainda tá muito fraco. Vou pegar. Vem aqui que eu vou te comer. Vem aqui. Aí, agora dá o grito. Tá aprendendo, tá aprendendo, filhotinho. Peraí, ó, vamos comer agora. Onde é que eu tô? É um bom lugar, mano. É que eu tô em vários avas. Vários... Com água perto. Então tamo tranquilo. Boa, filhotinho, boa. Tá aprendendo, tá aprendendo. Rapaziada, já tá amanhecendo. Nossa, o nosso chequezinho tá tão grande, cara. Isso cresce muito rápido, mano. E... Vamos continuar, mano. Não sei se a gente acha... Alguma coisa, né? Não sei se o requezinho tá com fome. Mas acho que não. A gente acabou de comer um... Um arva, então a gente tá de boa. Vamos continuar aqui nossa caminhada. Vamos ver. Vamos continuar aqui nossa caminhada. Acho que eu vou lá naquele... Aquela gaiola lá, mano. Só pra ver o que que acontece lá. Se eu vier chegando lá, eu volto. Baseada. Eu acho que eu escutei alguma coisa aqui. Não sei. Não, mano. O Alberto, ele não tem faro, velho. E é horrível. Olha, tá pra lá, mano. O que que será que... Tá bem pra lá, mano. Eu não tô enxergando nada por enquanto. Pra cá, na verdade. Será que é mais um botzinho? Ah, é mais um botzinho, mano. Eu não achei que... Sei lá, ia chegar um demônio enorme aqui pra me comer. Então ele é? Cadê o filhotinho pra caça? Caça ele, filhotinho. Morde ele, filhotinho. Vai, filhotinho. Caça. Come ele, filhotinho. Não, filhotinho. Come ele, filhotinho. Aê. Pode comer, mano. Bom, eu tô com sede pra variar. Deixa eu tomar uma água aqui, cara. Por enquanto, a gente tá muito tranquilo, mano. Não encontrei ninguém ainda, né? Nada ameaçador. Mas, vamos lá. Eu desisti, mano, de ir pra aquele... Aquela gaiola lá. Agora eu vou descer. Ver se a gente acha... Alguma coisa, né? Vai tomar água pra caralho, mano. Sério, Alberto Sala toma água muito rápido, mano. A água dele desce muito rápido. Mas, de boa. Nosso hackzinho já tá grande. Daqui a pouco a gente vai ter que... Largar ele. Mas, tudo bem. Vamos lá. Olha aonde, rapaziada. O filhotinho tá indo caçar um... Um arco, ó. Ele tá com fome? Vou pegar ele. Cabe aí. Mano, eu tô querendo sair dessas montanhas, mano. Mas, tá difícil. Ah, mentira que não pegou essa... Essa mordida. Temos que sair daqui, mas tá difícil, mano. Vem aqui, ava. Comer aqui rapidinho. A gente tem que sair daqui, mano. Querendo descer. Porque... Esse lugar montanhoso... Esse lugar montanhoso aqui não tá bacana, não, velho. Hum, tá lua uma delícia. Agora vamos descansar aqui, mano. E agora eu vou voltar só quando nós estiver no lugar. Porque nós já pucassei 70 árvores aqui já, mano. Então daqui a pouco eu volto. Rapaziada, acabou que a gente passou ali, né? Na gaiola, mano. É... Eu tava seguindo o caminho, só que eu acabei caindo num monte de penhasco. Então, eu preferi dar a volta. Aí eu aproveitei e passei ali pra ver se tinha alguma coisa, mas... Não tem nada. Aí a gente vai passar ali, ó. Naquela ponte. O filhotinho tá aqui ainda. Tá bem grande já. E... A gente vai ter que passar ali agora, né? Tentar descer lá pra baixo. E... Vamos lá, né? Vamos ver se vai dar certo. Rapaziada. Pra variar, encontrei outro ava. Tá aí, mano. Tá aqui, ó. Tá o grito. Porque eu... A gente acaba perdendo nosso Rex. Tá o grito pra ver se ele localiza a gente. E... Vamos comer, né, mano? Não aguento mais, cara. Eu sou ava. Eu não estou suportando mais. Como é que tá aí, Alberto? A dieta dele tá... Tá cirrada. Tá certinha a dieta dele. Tá? Eu gosto. Só ava. Ava de 3 em 3 horas. Ó o nosso Rex aqui. Olá, Marilene. Ih, Rexinho. Foi mal, mano. Acho que você consegue comer aquele ali. Não consegue, não. Morde aqui, ó. Come. Não consigo morder. Então, beleza. Mas ela tá atacando. Tava atacando nosso Rex, cara. Acho que é um sucumimos. Tava atacando nosso Rex. Fica tranquilo de Rexinho. Salvei. Tava escutando um barulho, cara. Aí o Rex. Nosso Rex começou a gritar. Ainda bem que ele começou a gritar, velho. Senão... Você ia morrer, cara. Agora tá muito boa. Acho que, se não me engano, é um sucumimos mesmo. É isso mesmo. Não, é sucumismo mesmo. Sucumismo. Sucumimos mesmo. Nossa, que bom. Ele tinha grudado nas costas do Rex. Eu acho que o Rexinho é de F. Mas, tá tranquilo. Agora estamos bem, né? Agora vamos esperar que a madrugada passar. Tô perto de um lag, então a gente tá bem de boa. Né, não, Rexinho? Certamente que sim. Deita aí e vamos ficar de boa. Rapaziada. Tem algum bicho aqui, mano. Tem algum bicho grande. Tô escutando os passos. Tá vindo. A gente tem carcaça, mano. Ele não pode atacar a gente. Mas ainda não consegui ver onde que ele tá, mano. Tá ali na frente, ó. Tô vendo. Tô vendo a sombra mexendo. Vai ficar alerta. Tô conseguindo identificar o que é. Olha, tá indo tomar água lá, ó. Tá vendo? Acho que é um Rex, mano. Não sei o que é aquilo ali, não, mano. Cuidado aí, Rexinho. Vamos deixar ele. Tá tomando água. A gente tem uma carcaça, qualquer coisa. A gente abre mão dela. Vamos ver. Esse aí gosta de gritar. Qualquer coisa, eu deixo o Rex vai atrás e fujo. Acho que ele tá se aproximando, mano. Ou não. Ah lá, ele tá ali, ó. A gente não vai atacar ele, que a gente tem carcaça. Aliás, eu até... Ah, é perigoso, mano. Acho que ele tá vindo em nós. Agora a gente pode ir pra cima dele. Vamos ameaçar. Não sei o que que é. Talvez esse seja o nosso fim. Não tô vendo ele. Ele tava por aqui, mano. Onde ele foi parar? Acho que ele fugiu já, cara. Eu lembro. Eu vi ele bebendo água aqui. Tô achando que ele foi embora. Mas vamos ficar atentos, né? Rapaziada, tô ouvindo algum barulho, mano. Não sei se esse é o nosso reczinho. Opa. Vamos ver. Verde dele. Eita, travou. Ô, porra. Será que é o nosso reczinho, cara? Ou a gente vai ter um combate? Tô andando bem pra cá, mano. Não tem um faro, então... Bem difícil. Não sei se você enxergar alguma coisa. Ih, o Rex tá pra lá, mano. Tá pra cá. Ah, olha ali. Hum, você tá preso aí, irmão? Cusão, vem aqui. Tá preso, eu vou te dar uma espacadona, seu cusão. Vem cá, vou te dar uma ajudinha. Ui, ui, eu que fiquei preso. Ai, miserável. Me acertou ainda. Como é que esse cara me acertou? Vou começar ele. Miserável. Vamos, vamos. Vamos. Vamos dar uma curada aqui, rapaziada. Primeiro. Depois a gente mata ele, velho. Ele me enregaçou. Acho que ele tá preso, mano. Olha ele ali. Verdade. Eu tenho quase certeza, mano, que ele tá preso. Ele me deu muito sangramento. Como que ele me acertou? Tô com medo de morrer agora. Vamos esperar o sangramento passar e a gente ataca ele de novo. Miserável. Rapaziada, o nosso hackzinho tá ali, ó. A gente tá tela 4, mano. A gente tá muuuito ferrado. Sangramento não passa nunca. Bom. E eu não vou levantar, mano. Se eu levantar, eu vou morrer. Vamos ficar quietinho aqui mesmo. Ó, ó, ó. Esse track aí tá de barra, hein, mano. Nossa, mas ele me ferrou, cara. Ele me ferrou. Nossa, o sangramento do track é muito forte, cara. Porra, mano. Tô achando aí, mano. Acho que se eu levantar, mano, eu morro. Então eu vou ficar bem quietinho aqui, mano. O hackzinho tá ali. É, o hackzinho não vai, não. Porque eu acho que uma só já mata o civil. Não sei nem como é que eu tô vivo. Ó, tudo machucado. Tá bom. E a do track tá aqui, mano. Quer ver quem ele vai matar? Ó. Me regaçou, viu, filho? Você tá de parabéns. Acabou com a minha raça. Dá mole pra você ver se eu não como assim. Vai, bobal. Achei que ele tava preso, mano. Mas é isso, então, rapaziada. Então, esse foi o vídeo. Obrigado a quem assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado. Da surra que eu tomei pro track. Me deu só uma. Mas, então, é isso. É... Obrigado a todos que assistiram até aqui. E até a próxima. Eu já vou me aproveitar, né? E vou me despedir do reczinho. Mandar... Mandar amizade pra ele. É isso. Já tô você, amiguinho. Foi bom. Jogar com você. Espero que você cresça, saudável e feliz. Ó, sai pra lá. Sai pra lá. Tô de boa aqui conversando. Sai pra lá. Miserável. Só que tem serra, vou terrar teu cu todinho.